O município de Barretos está se preparando para sediar os Jogos Regionais no período de 15 a 25 de julho. A estrutura para receber as delegações de até 66 cidades já está organizada. O trabalho da Secretaria Municipal de Esportes volta-se também para a recuperação das praças esportivas da cidade. Estava sendo recuperado todos os CEMEPs, desde a parte de iluminação interna e externa, que não tinha os CEMEPs, estamos colocando também, recuperando todos os alambrados. Começamos com as pinturas de todos os locais, recuperamos a parte hidráulica também de todos os CEMEPs. Estamos recuperando a piscina do Chiquito Costa aqui no Ibirapuera também, com motor novo, filtro. Na piscina do RACIB Rezeca, as duas piscinas de Ibiribol também, estão se adequando também as piscinas para os Jogos. E estamos em uma construção nova também, que é a cancha de bocha emborrachada. Aqui no Rochão são duas canchas, onde a administração está fazendo. Existe um convênio federal para a confecção dessas duas canchas. Infelizmente, ainda não chegou o recurso, mas a administração já dá início à obra. Assim que o Ministério liberar o recurso, aí a Prefeitura totaliza toda a obra. Porque ali não só tem as canchas, tem o promulgamento que vai ter entre a bocha e a malha, onde vai ser coberta ali também. E algumas recuperações não existentes lá naquele local. Dentro do projeto de construção da nova quadra de bocha, com piso sintético, no entanto, causou estranheza a paralisação por alguns dias dessa obra. O secretário municipal de esportes explicou sobre o caso, uma vez que na sexta-feira, 19 de junho, os serviços foram retomados normalmente. Nessa semana, muita gente estranhou, achando que tinha abandonado o serviço. Não. É que chegou um determinado momento que a obra tinha que ser estrutural. Ficou a pessoa terceirizada da empresa, fazendo a estreliça, fazendo tudo. Hoje, na sexta-feira, nesse momento que eu estou te dando a entrevista, já tem todo o material, toda a estrutura que voltou já para a obra, que segunda-feira volta normalmente à outra fase da construção. O secretário de esportes afirmou que a realização dos jogos regionais deixa um saldo positivo para a população, principalmente com relação à reforma da estrutura esportiva. Eu acho que não só ali, né? A gente vê ali hoje, estou citando a bota, que vai ser uma novidade para a população de Barretos. O próprio campo aqui do Rochão, que vinha sendo judiado, estamos recuperando, todo ele, todas as áreas, plantando grama nova. A parte da pista também, quem for na pista hoje, vê a diferença da pista pelo tratamento que está sendo feito, recuperando aquelas caixas ali. E agora o prefeito também deu autorização também de estar fazendo nova iluminação da pista do Rochão, onde a gente vai ter uma iluminação mais moderna e aquelas pessoas que têm o dia a dia, que venham fazer a sua caminhada, vai ter uma iluminação nova. E aí Obrigado. Obrigado.